Tempo e já se projeta para o ataque, recebe do Corrêa e desvia na saída do Neto para fazer o primeiro gol do jogo. Na primeira finalização certa praticamente do Atlântico de Madrid no jogo, está 1 a 0 Calçade. Belíssima jogada, jogada por dentro da defesa do Barcelona, muito rápida com participação do Corrêa, infiltração do Koch, João Félix...